Há um bilhão de anos, deu-se o começo efetivo da história de Urântia. O planeta havia atingido aproximadamente o seu tamanho atual e por volta dessa época foi colocado nos registros físicos de Nebadon e lhe foi dado seu nome, Urântia. A atmosfera, junto com uma contínua precipitação de umidade, facilitava o resfriamento da crosta terrestre. A ação vulcânica logo equalizou a pressão do calor interno e a contração da crosta. E quando a atividade vulcânica decresceu, rapidamente os terremotos surgiram e enquanto isso o período de resfriamento e ajustamento da crosta progredia. A história geológica efetiva de Urântia começa quando a crosta terrestre se resfria suficientemente para permitir a formação do primeiro oceano. A condensação do vapor de água na superfície em resfriamento da Terra, uma vez iniciada, continuou virtualmente até completar-se. Ao final desse período, o oceano recobria todo o planeta com uma profundidade média de quase 2 km. As marés movimentavam-se então quase como do mesmo modo observado atualmente. Mas esse oceano primitivo não era salgado. Praticamente consistia numa cobertura de água doce por todo o mundo. Naqueles dias, a maior parte do cloro estava combinada com vários metais, mas havia o suficiente em combinação com o hidrogênio para tornar essa água levemente ácida. No princípio dessa era longínqua, Urântia deve ser vista como um planeta coberto de água. Mais tarde, fluxos mais profundos de lava e mais densos afloraram no fundo do que é o oceano pacífico atual. E essa parte da superfície coberta de água tornou-se uma depressão considerável. A primeira massa de terra continental emergiu do oceano mundial como um ajuste que restabelecia o equilíbrio da crosta terrestre, a qual se tornava gradativamente mais espessa. Há 950 milhões de anos, Urântia apresenta o quadro de um grande continente de terra cercado por uma vasta extensão de água, o oceano pacífico. Os vulcões ainda são numerosos e os terremotos tão frequentes quanto graves. Os meteoros continuam a bombardear a terra, mas vão diminuindo de frequência e tamanho à medida que a atmosfera se limpa, mas a quantidade de dióxido de carbono continua elevada. A crosta terrestre estabiliza-se gradativamente por volta dessa época. Urântia foi designada para o sistema de Satânia quanto a administração planetária, havendo sido colocada no registro de vida de Norlatia Dek. Então começou o reconhecimento administrativo da pequena e insignificante esfera destinada a ser o planeta no qual, subsequentemente, Mikael engajar-se-ia no empreendimento estupendo da auto-ortoga mortal, participando das experiências que levaram Urântia a tornar-se localmente conhecida desde então como o Mundo da Cruz. Há 900 milhões de anos, Urântia presenciou a chegada do primeiro grupo de exploração de Satânia, enviados de Jeruzém, a fim de examinar o planeta e elaborar um relatório sobre a sua adaptabilidade para transformar-se em uma estação de vida experimental. Essa comissão, constituída de 24 membros, abrangia portadores da vida, filhos lannonandex, filhos melquisedex, serafins e outras ordens de vida celestes, vinculadas à organização e administração inicial dos planetas. Após efetuar uma pesquisa cuidadosa no planeta, essa comissão retornou a Jeruzém e apresentou um relatório favorável ao soberano do sistema, recomendando que Urântia fosse colocada no registro de vidas experimental. Após efetuada uma pesquisa cuidadosa no planeta, essa comissão retornou a Jeruzém e apresentou um relatório favorável ao soberano do sistema, recomendando que Urântia fosse colocada no registro de vida experimental. O vosso mundo, desse modo, foi registrado em Jeruzém como um planeta decimal, e os portadores da vida foram notificados que lhes seria dada permissão para instituir novos modelos de mobilização mecânica, química e elétrica, assim que, em um momento subsequente, viesse com os mandados de transplantação e implantação da vida. No tempo devido, foram tomadas medidas para a ocupação planetária pela Comissão Mista dos Doze de Jeruzém, aprovada pela Comissão Planetária dos Setenta de Edêntia. E os planos propostos pelos conselheiros, assessores dos portadores da vida, finalmente foram aceitos em Salvington. Lá no depois, as teledifusões de Nebadon divulgaram o anúncio de que Urântia tornasse-ia um cenário onde os portadores da vida iriam executar o seu 60º experimento em Satânia, destinando-o a ampliar e a melhorar o tipo Satânia de modelos de vida de Nebadon.